O sucesso de qualquer processo de gestão de um bem património mundial depende muito da relação que nós conseguimos obter, portanto, com a comunidade. É um mosteiro da Ordem de Sister, é uma ordem que pretende retomar a vivência correta de acordo com a regra de São Bento, tendo um lema ora et labora, porque os monstres de Sister viviam não só da oração, mas também do trabalho. O trabalho é fundamental para um monge e daí que manifestações como esta em que nos encontramos, estes magníficos mosteiros que foram construídos por toda a Europa, sejam realizações absolutamente espantosas daquilo que o gênio criador humano é capaz de fazer, porque são edifícios construídos para toda a eternidade. O caso de Alcobaça, em particular, foi relevante a nível não só da Ordem de Sister, como em toda a Europa medieval, porque rapidamente se tornou um grande centro cultural europeu e uma das maiores abadias que foram construídas pela Ordem de Sister em toda a Europa. Tentamos que este monumento continue a ser um polo dinamizador, não só do Conselho, como da região, como do país, como também a nível internacional. A importância da monitorização cívica das obras públicas é de diminuir os riscos de corrupção, porque há mais transparência e há uma entidade externa a fazer essa monitorização. É, por outro lado, dar confiança aos cidadãos, porque são eles que fazem essa monitorização, portanto, dão confiança à forma como as obras são feitas e como os dinheiros públicos são gastos. E, finalmente, por exemplo, esta é uma obra que acabou dentro dos prazos, o que significa que a monitorização cívica também estimula a um bom cumprimento dos contratos. Estou muito feliz por ter feito esta visita, que mostra que, de facto, esta autenticidade foi mantida com este retomar da funcionalidade da Igreja e a valorização do percurso, que traz uma nova dinâmica e uma percepção do espaço e o reconhecimento dessa autenticidade, não só física, mas na sua componente intangível. E isso é fantástico termos conseguido aqui manter. E, por isso, queria felicitar a equipa de projeto, a equipa de gestão e também a divulgação destas ações para uma sociedade, que é uma outra das recomendações internacionais, que é não só manter estes atributos, como também divulgar e fazer com que a sociedade participe nesta conservação do valor universal excepcional. Isto é muito importante. Portugal tem toda uma tradição e eu creio que isto continuará de ser, não só um país que, apesar da sua reduzida dimensão, ter um património histórico e cultural extremamente significativo. E isso, para a nossa dimensão, termos 17 ou 18 bens neste momento inscritos é uma coisa muito significativa. Mas também para a Unesco nós temos sido exemplares na maneira como temos preservado esses valores, garantido a sua integridade, a sua autenticidade e a manutenção do seu valor universal excepcional. Temos sido bons nessa matéria. Os nossos valores de ação têm a ver com a integridade, com o diálogo intercultural, com a construção da paz, porque somos um monumento inscrito na lista do património mundial. De modo que o facto de termos a possibilidade de participar num projeto com esta dimensão europeia, que são os pactos de integridade, creio que nos eleva, de certa forma, no sentido de mostrar, enquanto serviço público, que a nossa ação é uma ação que tem em conta todos os princípios da transparência e da integridade, nomeadamente ao nível da contratação pública, mas um aspecto que o real seria deste pacto de integridade é, sobretudo, a relação que nos permitiu também aprofundar com a comunidade local. A inclusão dos pactos de integridade na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção é, primeiro, um reconhecimento de que é um instrumento útil, mas que deve ser tornado rotineiro nas obras públicas e na utilização de dinheiros públicos. Seja desta forma, podem-se encontrar novos instrumentos e novas formas de monitorização, mas isto significa que é um instrumento de sucesso e que tem impactos nos riscos de corrupção e na boa utilização dos dinheiros públicos. Legenda Adriana Zanotto